A Câmara analisa medidas para inibir, para coibir as chamadas fake news, as notícias falsas em redes sociais e programas de mensagens pelo celular. Para conversar sobre o tema, eu converso com dois integrantes da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que investiga o uso de fake news nas eleições de 2018. A relatora da comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o vice-presidente da comissão, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara, gravado especialmente em formato digital. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Do primeiro as boas-vindas, a deputada Lídice da Mata. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Daniela. Agradeço muito a possibilidade de participar. Olá, deputado Ricardo Barros. Bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. E uma satisfação falar com os telespectadores do Câmara Debate. Vamos falar um pouco sobre fake news. Deputados, vou começar perguntando a deputada Lídice da Mata, que é a relatora da comissão mista. Esse projeto saiu do Senado com muitas críticas e chega à Câmara também enfrentando elogios e críticas. O que a senhora acha? É necessário esse marco legal para se inibir as fake news e quem propaga notícias falsas até com um culto de lucro ou de distorcer eleições? Ou já temos leis que já podem deter esses crimes? Deputada Lídice da Mata. Eu acho que ter uma legislação inibidora é interessante. Acho que o momento seria quando nós acabássemos o trabalho da CPMI, porque ele surgiria num debate natural dentro da CPMI. No entanto, houve iniciativas no Senado, na Câmara também. Nós não podemos inibir a iniciativa dos senhores parlamentares. Então, como a CPMI não está funcionando, inclusive agora, acho salutar que o debate exista, que possa traduzir essa angústia que a população vive de convívio com essas práticas tão negativas nas redes sociais. Acho que o projeto deve melhorar na Câmara. Deputado Ricardo Barros, e o senhor, é favorável a um marco regulatório para evitar as fake news e punir quem comete crime, ou acha que já está em uma legislação suficiente para essa finalidade? Não, eu acho que o marco regulatório é necessário. Esse projeto do Senado não reflete, na minha opinião, a necessidade que nós temos de regular o setor. Acredito que o projeto precisa ser muito modificado. E como depois ele volta para o Senado, nós corremos o risco de que a opinião da Câmara seja perdida, seja reformada. Então, o risco desse projeto ficar aprovado como está, apesar de passar pela Câmara e sofrer as modificações, é grande. E ele não é um bom projeto. A deputada Lides tem toda a razão quando diz que um produto da CPI seria a proposta de legislação que viesse a inibir campanhas contra vacinação, indução de jovens ao suicídio, que são as questões mais relevantes. A política é a política. Desde sempre tinha jornalzinho apócrifo. Ataques da política são já naturais. Mas, na vida do dia a dia dos cidadãos, induzindo pessoas a tomar medicamentos como prevenção de Covid, que não tem nenhuma comprovação científica, então precisa de um marco regulatório. Mas eu não acho que esse projeto do Senado não é adequado e, mesmo que a Câmara melhore, nós corremos o risco do Senado. Nós temos, então, aí uma convergência nos dois deputados em termos de defender mudanças e, talvez, de fazer isso num momento posterior. Agora, deputada Lídia Sida Mata, o relator do projeto no Senado foi o presidente da CPI que os senhores integram. Os senhores chegaram a debater essa possibilidade de esperar se ter um projeto da CPI? Ora, eu conversei com o senador Ângelo Coronel apenas uma vez a respeito do projeto, mas senti, pelo que ele me comunicou, que havia uma decisão do Senado, do presidente do Senado, de levar isso adiante. Ele foi relator, inclusive, na busca de fazer alguma vinculação dentro do trabalho da comissão e o relatório. Ele próprio diz que ele pôde, na comissão, aprender muito e tornou ele possível como um relator. Deputado Ricardo Barros, o senhor falou da possibilidade do projeto ser modificado na Câmara e se frenou uma modificação no Senado. Por outro lado, na Câmara tem mais de 50 projetos que tratam do tema. O senhor acha que seria o caso desse projeto ser apensado, algum de autoria de um deputado e demorar um pouco mais essa discussão? Como as comissões não estão funcionando, isso não tem efeito prático nesse momento, a não ser de postergação. A minha opinião é clara, o projeto não é bom, vou votar contra. Não vou me ater às modificações do projeto, porque elas poderão não ser confirmadas no Senado. Então, eu prefiro votar contra, retirar de pauta, não decidir isso agora. Vai ser a minha posição, mas não é a posição de vice-líder do governo, que eu sou, e nem é a posição de vice-presidente da CPMI, da fake news. Eu apenas, como vice-presidente da CPMI, acho que o trabalho da CPMI gerará um projeto de marco regulatório para o controle das fake news. Esse é um dos motivos de se fazer uma CPMI, é fazer a investigação, a avaliação e propor a solução para o problema. Então, nós estamos sendo atropelados, nós, CPMI, estamos sendo atropelados por este projeto, que eu acho inadequado isso. Dá para segurar mais um pouco com a legislação que nós temos, que fala de injúria, difamação, que tem questões mais concretas que estão estabelecidas, e a liberdade de expressão não pode ser cerceada por nenhuma justificativa. A opinião das pessoas pode ser externada. Se ela ofendeu, se ela injuriou, ela vai sofrer o processo. Mas não podemos impedir que as pessoas externem a sua opinião. Deputada Lídia Cidamata, a senhora concorda? É possível se ter liberdade de expressão e controle ao mesmo tempo? É possível sim, até porque a liberdade de expressão tem um limite na lei, ela tem um limite na Constituição. Mas é claro que há uma diferença entre liberdade de expressão, que é você se manifestar a respeito de um deputado, de um senador, falar mal dele, até atacá-lo, e criar uma notícia fraudulenta contra, por exemplo, as orientações da Organização Mundial de Saúde. A pandemia demonstrou uma fábrica de fake news no Brasil inteiro. Então, uma pessoa divulgar na rede que aqueles caixões que nós vimos em Manaus, que vimos em Belo Horizonte, eles estavam vazios, isso é uma coisa muito grave. E isso não é liberdade de expressão. Isso é uma invenção caluniosa, mentirosa, injuriosa, portanto, que faz mal à sociedade. Então, eu acho que é preciso uma legislação. É, mas essa legislação, ela deve afirmar princípios gerais. Por quê? Porque eu não acredito que haverá, como se costuma dizer, uma bala de prata que matará fake news. Não é assim. Nós estamos lidando com algo muito complexo, com plataformas, com instrumentos de tecnologia que servem tanto ao cidadão para que ele expresse suas opiniões, como servem às empresas para divulgarem comercialmente, como servem às empresas para alertar, e como servem aos governos também, como o Ministério da Saúde, para transmitir uma campanha de vacinação. Então, nós não podemos fazer condenações em princípio, por exemplo, condenar a automatização da disseminação da notícia, ou seja, condenar os robôs. Os robôs devem ser condenados quando utilizados de forma incorreta, por gente de mau caráter, que quer disseminar uma notícia fraudulenta. Mas ele pode e deve ser usado pelo Ministério da Saúde para anunciar uma vacinação, para anunciar um procedimento na área de saúde, e assim por diante. Ou mesmo por uma empresa que deseja disseminar o seu produto, a ideia do seu produto, a publicidade do seu produto. Deputado Ricardo Barros, essa questão de impulsionamento, e o que a deputada citou, de automação de mensagens, que podem ser usadas para questões de utilidade pública e serviços essenciais para a população, mas também para a disseminação de notícias que podem ter um peso, tanto para o jogo político, ou para linchamento virtual. Como é que dá para se ter um combate a essa situação, sem prejudicar esse uso benéfico que pode ter na automação? Quem vai definir o que é fake news e em que momento está prejudicando? Há exemplos do que... Nós temos o Conselho Nacional de Publicidade. Existe uma autorregulação do que é possível se utilizar como publicidade. Não tem uma lei que diz como você pode ou não fazer uma propaganda. Tem uma autorregulação do setor que dá os limites em que, vamos dizer, os padrões sejam respeitados. Então, uma propaganda que ataque religiosos ou que ataque conceitos da sociedade, ela é retirada, ela é suspensa. Mas é suspensa por um autocontrole. Então, eu mesmo que fake news hoje está muito disseminada, porque também essa liberdade e esse acesso das pessoas às redes sociais é relativamente novo. E eu estou percebendo muitas campanhas já, não replique, não encaminhe notícias que você não tem certeza que são verdadeiras. Então, já existe agora um início de campanhas de conscientização para as pessoas terem cuidado com os conteúdos que são encaminhados, que são replicados. E, obviamente, isso já é um bom começo, um avanço importante. Mas, sempre terão os mal-intencionados, sempre terão as pessoas que infringem as regras na sociedade e são punidos por isso. As regras estão estabelecidas. Esse projeto, como está para mim, ele afeta a liberdade de expressão. E eu tenho muita preocupação com isso. Nós somos parlamentares, mas temos imunidade do que falamos, da opinião que emitimos. Nem todos têm. As pessoas respondem por injúria, por difamação, por calúnia, que são crimes tipificados no Código de Processo Penal. Então, eu penso que a gente deveria esperar a CPMI terminar o seu trabalho e produzir, com toda a experiência e toda a investigação feita, um projeto de lei que controle fake news, mas que não ataque a liberdade de expressão. Agora, falando desse ponto aí, deputada Lídice da Mata, no caso da autorregulação, a gente viu recente o Facebook, a partir de regras dos seus termos de uso, vetando aí, inibindo contas ligadas à família do presidente Bolsonaro por comportamentos considerados inadequados de acordo com os termos de uso. Essa autorregulação pode dar poder excessivo para essas entidades, essas empresas, como o Facebook? De quem deveria ser esse poder de moderação? Eu acho que nós podemos caminhar para um poder de moderação se tivermos uma lei, volto a dizer, genérica, baseada nos princípios, podemos ter um conselho como temos o Conselho Nacional de Propaganda, que se autorregule, que estabeleça regras éticas de funcionamento. Porque as plataformas, elas já fazem isso que elas fazem. A qualquer tempo, pelos seus, os seus, digamos assim, os seus contratos estabelecidos, elas definem conteúdos, elas derrubam conteúdos. Então, eu acho que não pode ser a plataforma que vai determinar quais são os conteúdos, que são, em geral, conteúdos que não são materializados, eles são conteúdos genéricos. E, portanto, eu acho que não devem ser as plataformas. Mas, por outro lado, as plataformas, hoje, elas já têm, porque são plataformas privadas, seus termos de funcionamento que elas têm usado para impor suas regras ao usuário. O que me incomoda nas plataformas é que elas não atendam a legislação do país. Isso eu acho muito grave. É que o poder judiciário se dirige a elas para que forneçam um dado ou a própria CPMI possa se dirigir a ela para solicitar um dado e ela diga que não deve a obediência à lei nacional, que ela responde à lei do seu país. Isso eu acho um equívoco. Isso eu acho que nós podemos legislar a respeito. Porque, independente de ter uma atuação internacional, as plataformas devem se suprimeter aos pactos nacionais. Quando nós temos uma Constituição que estabelece que crime de racismo é um crime inafiançável, não pode ser uma plataforma que pode dizer que não vai fornecer dados sobre, por exemplo, se houver uma organização racista atuando na sua rede. Na minha opinião, eu acho que ela deve obedecer à legislação nacional, o que também não faz com que ninguém possa ser impedido de expressar sua opinião. Ele terá sua opinião expressa, agora responderá por ela, como a Constituição indica. É isso que eu acho que deve ser o comportamento. Agora, eu acho que há uma coisa muito positiva nesse projeto. Que ele seja votado agora ou não, nós deveremos assimilar o seu conteúdo. Porque eu acho ele inibidor da ação das fake news, das maus práticas na rede e acho ele o direito do usuário, que é justamente o capítulo que se refere à transparência na rede. O usuário tem o direito de saber se está falando com alguém que existe ou com um robô. Isso é um direito do usuário. Deputados, a gente está chegando ao final. Eu gostaria que os senhores deixassem suas considerações finais em 30 segundos sobre esse tema do combate à disseminação de fake news. Deputado Ricardo Barros. Bem, estamos assistindo ao boicote ao Facebook, estamos assistindo essa derrubada de conteúdos ligados ao Bolsonaro, ao PT e outros certamente bilhão. Nós precisamos, a pedofilia nas redes sociais é muito forte, nós temos que ter instrumentos para inibir. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Fake news está no debate nacional e nós vamos avançar de alguma forma. Eu apenas espero que seja de uma forma que concilie a liberdade de expressão com a inibição do uso indevido para fins que prejudiquem a sociedade de qualquer forma. Obrigada, deputado. Deputado Alíde da Mata. Concordo que o nosso grande limite é a liberdade de expressão. Nós não podemos fazer uma lei que, para coibir uma prática negativa, seja capaz de impedir a realização do benefício maior na sociedade que é a liberdade de expressão. É aquela história, não se pode jogar a criança fora quando vai se jogar a água suja. Então, eu desejo, no entanto, que esse debate ele viralize do ponto de vista positivo para a sociedade brasileira. Porque o que eu acredito que pode combater de fato as fake news é a criação de uma consciência democrática na sociedade que iniba a participação nesse tipo de ação tão prejudicial à vida social. Obrigada, deputada Lídice. Agradeço a participação dos deputados. Nós chegamos ao fim dessa edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Lídice da Mata do PSB da Bahia e Ricardo Barros do PP do Paraná. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.